20 minutos ou menos reviews Esse vídeo foi gravado sem script e sem edição Fala pessoal, aqui é o Voldo, bem-vindo ao canal Passando Estresse E no vídeo de hoje a gente vai conferir o game Race the Sun Gil que está disponível gratuitamente aí na PSN para os assinantes da Plus E bom, eu vou deixar o jogo falar por si só Não é o jogo mais interessante do mundo Eu tenho que confessar isso Então, esse é o jogo E no jogo você é essa nave E você tem que desviar dos obstáculos nesse percurso 3D Ok Talvez no Super Nintendo esse jogo tivesse alguma chance de fazer sucesso Mas eu confesso que se eu tivesse pago 5 centavos nisso aqui Eu ia me sentir roubado Ok, consegui um Perfect Ration Não faço a menor ideia do que diabos isso seja E aí tem um Passarinho E aí tem um Passarinho dropando uns negocinhos Ok, fui para a região 2 Agora tem um Lão Ai, caralho Ai, caralho Eita porra Enfim Aí Level 2 de 25 Uhum É, esse será provavelmente o vídeo mais rápido que eu já fiz para o canal Porque eu me recuso a jogar esse jogo por muito tempo Tá Assim Se realmente tiver um público para isso Beleza Tá Então Eu confesso que eu estava defendendo os indie games Defendi o Guacomile E outros indie games que eles liberaram gratuitamente Porque eram jogos interessantes Independente de ser um jogo com baixo orçamento Eita Seu jogo com baixo orçamento Não ser feito por grandes empresas Mas Quando eles disponibilizam esse jogo Fica difícil argumentar contra os haters Porque É Tá Agora vem o passarinho Cagando esses negocinhos aqui Opa Vou pegar Vou pegar E não peguei nada Peguei isso Vou para a região 2 Ok A região 2 tem esses dirigíveis aí Que faz o menor sentido Então Morri Morri porque Quem se importa Mas como né Me comprometi A fazer um vídeo Sobre todos os jogos Que saem gratuitos Na Plus Tá aí o vídeo Do Race the Sun Eu vou Os outros jogos estão baixando Né O Aether One O Nono Nuku Eu acho que o nome do jogo Ele tem o Como é que é Alguma coisa do Swan Que eu não tenho certeza ainda E eu realmente espero que eles sejam melhores do que esse jogo Tá Então assim A nave não levanta voo Ou seja Eu não voo mais do que isso Pelo menos não Por enquanto Se mais pra frente Eu vou Ou não Eu não sei Eu provavelmente não vou chegar até lá pra descobrir E cadê o negocinho Pronto Fase 2 Region 2 Pegar uma olhinha ali Pegar uma olhinha ali Ai carai Uh That was scary Tá ok Aham No máximo que eu vou conseguir É Ter um ataque epilético Com essa Navezinha do mal Olha Ah Aqui Pronto Não 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 Opa Opa Então vai Então voa Voa navezinha Voa Não Pega aquele negocinho ali Aê E até que agora Tô indo bem E Buff Isso aí pessoal Obrigado pela presença Obrigado pela paciência Gostou do vídeo? Se inscreve no meu canal Clica no like Pra dar aquela força Pro meu trabalho Compartilha com os amigos E aproveita pra conferir Os outros vídeos Que eu fiz pra vocês Aquele abraço E até a próxima